Bom dia, esse vídeo é uma ode ao trabalho, então se você não gosta do que você faz, você vai odiar esse vídeo, você vai querer me matar, me socar na parede, me arrebentar. Eu tô dirigindo um evento num hotel em São Paulo aqui pra uma empresa grande. Domingo começou o ensaio às quatro da tarde, acabou meia-noite. Segunda nós acordamos às seis da manhã, ficamos em evento até às sete da noite. Tivemos uma hora de intervalo, que deu o quê? Quarenta minutos pra jantar. Entrei no ensaio ontem às oito da noite e saí às onze da noite. E agora são sete horas da manhã, eu já tô de pé pronta, já tomei meu café e já tô esperando os clientes chegarem. Esse vídeo é pra dizer que trabalho pode ser muito legal, mesmo que ele seja cansativo. A gente fica boicotando trabalho, trabalho tá sofrendo bullying, né? Como se trabalho fosse horroroso, como se tudo que a gente quisesse é não trabalhar. E isso que as pessoas deveriam fazer. Se eu ganhasse um monte de dinheiro, eu ia continuar trabalhando, porque trabalho é legal. Também é pra mostrar pra vocês que artista trabalha muito. E às vezes são coisas muito técnicas. Eu ainda saí ontem, onze da noite, com um roteiro pra fazer. O evento foi pra setecentas pessoas. Hoje deve ser uma sala de cem pessoas. É muita coisa e é muito bem feito, porque tem uma equipe muito comprometida. Meu Deus como eu adoro trabalhar com gente que gosta de trabalhar. Então, vamos parar de achar que trabalho é chato ou é ruim. Trabalho é muito legal. Você pode fazer ficar melhor do que tá. Claro que tem trabalho que é chato e que é ruim. Mas tem coisa legal, gente. E não é que coisa legal é sempre fácil, simples e que não cansa, que não te acaba. Às vezes a gente come muito mal, porque é só lanche de coffee break. Quando dá pra comer? Tem agências muito legais que se preocupam com isso. Tem outras que estão se lixando pra nós, que estamos na técnica. E aí, nós vamos chorar? Nós não vamos mais trabalhar? Nós não vamos construir a nossa vida? Nós vamos construir a nossa vida! Vamos trabalhar, vamos ser felizes trabalhando. Porque trabalhar é legal. Trabalhar é muito bom. Dá pra acordar às sete da manhã empolgado, mesmo que você esteja acabado. Então, às vezes, se eu sumo da internet é meio por isso, porque eu tô num evento muito grande, tá? Mas, logo, logo a gente se vê. À noite, naqueles intervalinhos, eu posto um vídeo, eu converso com vocês, eu respondo as mensagens. Trabalho é legal. Trabalho é legal. Trabalho é massa! Construir juntos alguma coisa é muito bom.